A Vigilância em Saúde do município de Genomaria esclarece que na apresentação do boletim epidemiológico tem pessoas questionando que o número de pessoas que fizeram o teste rápido e os testados por PSR não bate com o número de notificados. Procuramos a Inara Viana. A gente mudou o boletim porque a gente queria uma coisa mais objetiva, que era uma coisa que a população mesmo estava cobrando da gente. Hoje o boletim não vai bater cálculo, por quê? Hoje a gente está sendo mais objetiva, a gente está colocando o quê? A quantidade de casos notificados, a quantidade de testes que são realizados, tanto o PCR quanto o teste rápido, a quantidade de óbito e a quantidade de casos confirmados. Por que a gente fala? Antes a gente colocava síndrome gripal não inespecífica. Aí as pessoas ficavam perguntando o que era isso e sempre aumentava o número. Por quê? Porque antes, no início da pandemia, o teste não era disponível para toda a população. E nisso também tem as pessoas que optam por não realizar o teste. Então a gente tirou essa parte da síndrome gripal não inespecífica e deixamos só a quantidade de testes realizados, a quantidade de óbito, os casos positivos e os casos notificados. Hoje a gente tem dois tipos de teste, que é o PCR, que ele é realizado nas pessoas com comorbidades, com pessoas profissionais da saúde, força de salvamento entre os policiais e com pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. As pessoas para realizar o PCR são somente com esses critérios. A outra população economicamente ativa é o teste rápido e ele demora 14 dias para... Ele só é realizado depois de 14 dias de sintomas, então é isso que eu falei. E as pessoas não têm essa paciência para esperar, acaba que optam por não realizar o teste. Então não tem soma, né? Não tem soma. Se for somar aí não vai bater porque a gente tirou essa parte da... A gente tentando ser mais objetivo porque foi uma cobrança da própria população, a gente tirou essa parte de síndrome gripal não inespecífica.